Edoarda, essa gravidas não pode avançar. Tens vergonha de mim. Eu sou um homem casado, Edoarda. Isto que nós tivemos foi o... Não, não vais dizer que foi um erro. Eu já não me amo mesmo. Vicente. Edoarda, por favor. Não liga-se ao teu pai. Ele não nos pode tratar assim, mas vai aprender a lição. Queres ganhar dinheiro? Tenho um trabalho para ti e para o teu irmão. Vou precisar que venha uma vila brava. Escolheste a mulher errada para descartar. Por favor, filha! Por favor, alguém me ajude! Eu vou trazer o nosso filho para casa. Rodrigo, isto vai acabar depressa e vamos para casa, filho. Cuidado, pai, eu trago-te! Onde é que está o Rodrigo? Filha, não sei. O Rodrigo não vai voltar. Nunca mais. Nunca mais. Eu acho que está na altura de esqueceres o teu amigo. Já foi há quase 30 anos. Legalmente, não há nada que possas fazer. Tu podes conseguir esconder-te toda a gente. E a ti? Mas eu vou descobrir quem tu és. Toda esta revolta que está cá dentro. Que revolta? Eu vou descobrir quem tu és! Fica comigo. Tu fazes-me querer desistir de tudo o que é mau. Desistir de quê? Fica comigo. Então, a gente vai, porque é uma coisa que est înfициña. Mas é isso? Que ferme? Vamos!